O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês. Hoje nós temos o Dr. Augusto Leignani Neto respondendo perguntas sobre catarata, pterígio e tudo mais. Até mesmo, agora está aparecendo bastante conjuntivite. Então, ele respondeu lá no finalzinho a respeito de que forma você deve cuidar. Na sequência, nós temos Caroline Ornelas Vivi. Ela que é gestora de pessoa física da Cicredi, é claro, lá do Shopping Palácio. E para finalizar os nossos trabalhos, temos a nossa culinária como sempre, ok? Eu vou para o comercial e volto já já com o Dr. Augusto Leignani Neto, oftalmologista e cirurgião. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada a Cicredi Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos E sempre que eu venho para a Casa Matos A Casa da Moda É porque tem novidades para vocês Olha só o que acabou de chegar na loja Lorex Lindos, maravilhosos Da cor que você deseja Porque é um tecido maravilhoso Aquele tecido que está prontinho Depende da costureira Olha, você vai ficar linda Aqui nós temos o salmão Nós temos o lilás Temos o branco E temos o vermelho Lindos, não é? Mas aqui do lado Olha só a amarração que as meninas da loja fizeram Praticamente está pronto Um lorex Lindíssimo Em verde Né? Um tom lindo, lindo Aqui tem o tecido Para vocês verem O quanto que esse tecido é lindo Aqui nós temos o rosa Com fundo pink Esse lorex É lindo demais Muito bonito E vai te deixar muito elegante Veio preto também, gente As mulheres que gostam daquele pretinho Está aqui A Casa Matos recebeu muitas novidades em lorex Aqui eu estou mostrando só algumas coisas para vocês Mas tem muitas novidades Ok? Mostramos o lorex Mas agora eu vou mostrar para vocês É isso aqui, ó Olha só que lindo O paetê Chegou o paetê preto Gente, para você que já está se organizando para aquela festa Para a formatura O Réveillon Aqui está Olha que branco lindo que chegou Olha o verde Muita gente gosta de colocar o verde na virada do ano, né? Que o verde é esperança Então, aqui está para vocês Para aquela festa bonita Geralmente a festa é um momento inesquecível É aquele momento que você quer estar linda, né? Linda mesmo Olha o pink Olha só Você que gosta, né? De usar o pink Também acabou de chegar E aqui tem uma amarração Olha que show de bola Para você naquela festa Linda de formatura Um casamento Porque final de ano Sempre tem tantas festas, né? Então Aí está para vocês Até um modelinho, né? Para vocês Olha o rosa Ele é rosa bem clarinho Que eu falo que é rosa bebê Olha só Que show Esse paetê E aqui do lado E aqui do lado Nós temos Diferente Também um paetê Diferente Né? Onde você É claro Vai ter que colocar forro Como os outros Mas olha que lindo Esse verde Né? Um verde água E aqui nós temos Um azul marinho Bem escuro Utilize o crediário Casamatos O credimatos Cartões Cheques Do jeito que você quiser Assim você vai estar Bem vestida Naquela festa Naquele momento inesquecível Porque final de ano Vocês sabem muito bem Geralmente as empresas Né? Os tecidos vão ficando Já meio escassos Final de ano Se você não aproveitar De comprar agora Você corre o risco De ficar sem o seu tecido Ficar sem aquele look Que você tanto deseja Corre para Casamatos E aproveite Porque a saída Está sendo enorme Olá pessoal Tudo bem com vocês? Já estou com o doutor Augusto Legnani Neto O oftalmologista E cirurgião E tem perguntas Muitas perguntas Para o doutor E mandem mais Né? Conforme vai dando O nosso tempo Eu vou trazendo Essas dúvidas Para o doutor E ele vai respondendo Para vocês, tá bom? E muito obrigada Pelo carinho E pela atenção Que vocês têm Com o nosso trabalho Principalmente Na saúde De seus olhos Vêm muitos elogios Sempre para o doutor Augusto Vêm muito mais Para ele Que para mim, né? Mas eu agradeço Mesmo assim Tudo bem? Muito obrigado, gente Muito obrigado, Tânia Muito obrigado Pessoal de casa Eu fico muito feliz Com a participação de vocês E é o que faz A gente voltar Porque se não tivesse Esse carinho Essa reciprocidade É muito gostoso Eu acho que não valeria mais Não seria interessante É, não valeria mais A pena a gente estar aqui Há tanto tempo, né? Tanto tempo Então só vale a pena Porque vocês estão aí E vocês dão esse feedback Então, gente Por favor Continue com esse feedback Continue mandando perguntas A Tamiris faz Esse apanhado Do que ela pega De melhor Para fazer as perguntas Mas na medida do possível A gente vai respondendo Tudo para vocês E como eu falei E como eu falei Não existe pergunta repetida Não existe Tudo vale a pena Só vocês perguntarem A gente fala tudo de novo Sem nenhum problema É verdade Nós amamos vocês Pode continuar, viu? Doutor, eu não sei se eu vou saber Interpretar essa pergunta aqui, tá? Da Maria Eu não vou falar o sobrenome Que não interessa A pergunta veio E essa pergunta veio ontem Para a gente A Maria Tem o tração Vitriorretina macular É isso? É isso? Isso mesmo O tratamento é somente cirúrgico Doutor Augusto? Ó Existem vários tipos De tração Vitriorretiniana Existem trações Que quando são leves E ainda não estão Causando alteração Da mácula A gente pode esperar Aguardar Para ver se ela se desfaz Existem trações Que fazem um buraco Geralmente Essa tração É uma tração Da membrana limitante interna Daí ela faz um buraco macular Essa não tem jeito Tem que ser operada Mas quando é a tração Vitriorretiniana Pegando só a mácula Ela causa um espessamento Da mácula E dependendo da espessura Dessa tração Do tanto Do tanto Do vitro Que está ligado A retina Às vezes Em alguns casos Ela pode evoluir Para se soltar Sozinha Mas Quem vai saber Avaliar isso melhor É o oftalmologista Especialmente os especialistas Em retina Que fazem esse tipo De cirurgia Então aqui na clínica A gente tem o Dr. Paulo Que faz esse tipo De cirurgia Se você quiser Qualquer oftalmologista Pode olhar esse exame E dar uma impressão Mesmo que ele não seja A cirurgião Da retina Ele pode dar uma impressão Não Esse aqui é um dos Que pode descolar Então conversa Com alguém que você confie Tá E ele vai te dar A melhor opção Aí no teu caso Muitas vezes É necessário Realmente a cirurgia Especialmente se a tua visão Já estiver baixando Por causa dessa tração Do vidro retiniano Ótimo O Paulo pergunta Vou fazer cirurgia de pterígio E o senhor ajudou muito Porque o medo Sempre é maior Mas eu quero saber Do senhor Quanto tempo Depois da cirurgia Eu posso voltar A ter relação sexual Isso já veio Quanto tempo Eu posso voltar A fazer neném A primeira pergunta É quanto tempo Eu posso beber A segunda A segunda É quanto tempo Eu posso voltar A ter relação Olha gente Depende muito Da cirurgia Que for realizada Tá Na maioria das cirurgias De pterígio Externa Se não tiver Muitos sangramentos Se não tiver Muita inflamação Há três a quatro dias Você já está liberado Não posso fazer esforço nenhum Nos primeiros dias Fazer esforço Pode fazer com que O olho fique mais Impermeado Mais injetado Então nos primeiros dias Eu desaconselharia Mas como eu falei Depende muito da técnica E do resultado pós-operatório Às vezes durante a cirurgia A gente acha que vai ser Uma cirurgia tranquila E a inflamação que ocorre No primeiro dia É maior do que a gente imagina Então você vai fazer A cirurgia num dia Provavelmente no segundo dia Você vai voltar Com o seu oftalmologista E ele vai te dizer Se está bem ou não Então o período Geralmente é bem curto Tá? É claro O incômodo da cirurgia Dependendo da técnica Pode demorar até Dez a quinze dias Pra zerar Né? Mas isso não vai impedir Ninguém de ter a relação Pode misturar a dor Ali com Com o clima E às vezes não dá o clima Depende Depende Vai ter um certo incômodo Dependendo da técnica Mas Aí Depende de como você Estiver se sentindo confortável Se estiver com vontade É porque deve estar confortável Aí está a resposta Pra você Paulo Doutor Augusto O olho fica inchado Quando a gente faz Cirurgia de catarata? Não Não é pra ficar nada inchado Hoje em dia A cirurgia de catarata A gente não espera Esse edema Esse edema Até é um indicativo De que Peraí Talvez tenha mais inflamação Do que a gente espera Então não é pra ter edema Na cirurgia de catarata A menos que a técnica Seja uma técnica Ainda que use Injeção retrobulbar Que a injeção retrobulbar Causa inchaço Então existem pessoas Que fazem a cirurgia de catarata Com anestesia Atrás do olho E existem casos Em que essa injeção Está indicada Às vezes uma catarata Muito dura Muito avançada Parece que não é bom Esperar muito É um paciente mais inquieto Então existem pacientes Em que a gente faz Essa injeção E daí nesses casos A gente espera um edema Assim do pós-operatório Mas uma cirurgia comum Do paciente mais jovem De jeito nenhum Nenhum edema Nem hiperemia Nem olho vermelho A gente não espera Das duas cirurgias Pterídeo e catarata Qual que é a mais invasiva? A mais invasiva É a catarata Qual que é a mais sofrida? É o pterídeo O pterídeo O pterídeo Toda cirurgia de superfície Quando a gente mexe Na superfície do olho Gera dor e incômodo Porque o pterídeo O pterídeo é aquela carninha Que nós falamos Aquela pelezinha Que cresce em cima do olho Que muita gente acha Que é catarata A gente vai tirar Essa pelezinha E a gente vai tirar A primeira pelezinha De cima do olho É raspado A gente vai raspar Essa primeira pele Quando a gente raspa A cornea A gente estimula A inervação dolorosa Da cornea Então fica raspando Fica doloroso Já quando a gente faz A cirurgia de catarata A gente faz uma incisão É um risquinho Então a gente não estimula Essas terminações nervosas Que causam a dor Dentro do olho As terminações nervosas São bem menos São bem menos Sensíveis Então só quem tem Inervação dentro do olho É a íris É o colorido do olho Como a gente faz Com a pupila dilatada Essa íris não vai ter Nenhum toque Nenhum trauma Então depois da cirurgia Essa íris vai fechar E vai ficar tudo tranquilo Então o paciente Não vai sentir dor Agora já na pterígia Que a gente vai Deseptilizar a cornea Essa desepitalização É bem incômoda Nos primeiros dias Então Quem é mais invasivo? Catarata Quem é mais incômodo? Pterígia Interessante isso, né? Agora cirurgia de catarata Eu sempre vou falar Sempre que vocês perguntarem Alguma coisa Para o Dr. Augusto A respeito Eu posso falar A minha foi 10 Foi excelente Maravilhoso E você me consultou Falou que está O meu olho está ótimo, né? Exatamente Ele falou A mídia do teu olho Está lindo Maravilhoso Eu coloquei a lente Intracular E essa lente Nossa, eu olhando Importada Está zero Parece que foi posta ontem É verdade Mas olha Não foi tão ontem Foi um pouquinho mais de ontem É Para falar bem a verdade Você ainda está fazendo Em 6, 7 anos, né? 7 anos Por aí, gente Estou perfeita Estou bem Enxergo até aquilo Que não deve Eu sempre falo isso Isso é uma pergunta Que o pessoal faz Mas e o meu grau Vai mudar? Normalmente Até os 40 anos O que altera O grau da pessoa É a córnea É a primeira parte Depois dos 40 anos Essa córnea Ela vem endurecendo Desde que nasceu Até os 40 anos Depois dos 40 anos O olho Mais ou menos Não muda mais de formato Quem começa a mudar De formato É o cristalino Que é o que nós vamos retirar Durante a cirurgia de catarata Então os pacientes Que a gente opera de catarata Eles têm uma estabilidade De idade do grau Geralmente gigantesca Geralmente não muda mais o grau A gente opera E 10 12 13 14 15 anos depois O meu acompanhamento Desde que eu me formei É de 17 18 anos Então esses pacientes Que eu operei lá atrás Até hoje Eles mantêm Uma estabilidade refracional Bem interessante Tá? Então assim Dificilmente muda o grau Depois da cirurgia de catarata Muito dificilmente Ah, eu estou muito bem Graças a Deus Muito bem mesmo Já que nós estamos falando De pterígida É mais uma Se eu não operar o pterígido Se eu não operar É perigoso O que que acontece? Olha O pterígido é aquela pele Que tem gente que tem medo E ela vem recobrindo Geralmente do canto nasal Ela vai subindo Indo para a temporal Ela vai subindo Ela cobre o olho? Ela cobre Ela vai atravessando É claro que você não vai dormir E acordar com o olho coberto Sim, sim Isso é resultado De anos de evolução Só que se o pterígio Chega próximo Da menina do olho Da pupila Central, gente Isso Desse pretinho do olho ali Ele vai formar uma mancha E daí você vai começar A ver a imagem Com um borrão E daí mesmo que eu opere Que eu tire aquele pterígio Ficam marcas No estroma Da córnea Então se você deixar chegar Na pupila Você vai ter um prejuízo visual Que não vai ser mais recuperado Puxa vida Então você tem que operar Antes de chegar na pupila Mas eu já operei Um paciente que tinha Atravessado a pupila Os dois olhos Mas daí é muito mais sofrido também Muito mais sofrido E assim Ele Quantos anos ele ficou cego Para chegar naquele ponto Estava cego Ele só via O clarão em cima e embaixo Muito de idade? Não Não era tão de idade Mas era Ele morava no sítio Tinha dificuldade de acesso Foi uma cirurgia Que eu fiz ainda na residência Lá Quando eu estava em Londrina E ele tinha os dois olhos Coberto pelo pterígio Foi o caso mais grave Que eu vi E a gente retirou O pterígio É engraçado Que eu tirei o primeiro Daí no outro dia Já veio de óculos escuros Tá vendo tudo? Fazer muitos anos Que ele não enxergava Então existem pessoas Que chegam por causa do medo A esse extremo Nossa gente Preste atenção Sempre são dicas importantes Eu Sempre usei lente de contato Doutor Augusto Mas com pterígio Não está dando Por quê? É claro Se a pelezinha está crescendo Como que a lente de contato Vai ficar? E a lente de contato Ela vai comprimir a pele E daí aquela pele Se você comprime ela Ela inflama Então às vezes A gente precisa Operar o pterígio Para você voltar A adaptar a lente de contato Existem pacientes Que nem tem o pterígio Eles tem uma pinguecula Tem uma elevação Da conjuntiva E o fato da lente apertar Aquela pinguecula Já causa inflamação Às vezes a gente tem que operar Uma pinguecula Para o paciente Poder se adaptar Com a lente de contato Que nome interessante isso Pinguecula é Quando a conjuntiva Começa a ficar espessada Antes de subir Em cima do olho Se eu olhar A maioria das pessoas A partir dos 40 anos Se você reparar bem Ela vai ter um pontinho Amareladinho na conjuntiva Na parte nasal Aquilo ali é uma pinguecula Mas isso é só visível Para você, né? A maioria das pessoas Se você aproximar bem Olhar bem Olho no olho Não olhe muito No olho dos olhos Não precisa chegar tão perto Não precisa Tantos detalhes Assim Doutor Aqui Diz que genipapo Compressa de genipapo É muito bom Para o pterígio Eu já falei isso Olha, do genipapo Eu não sei o quanto arde Mas do mel de jataí Se alguém falar para vocês Pinga o mel de jataí Que ele sabe Ele sempre fala isso Você já briga com a pessoa Que isso não é amigo, gente Amigo que é amigo Não pede para ninguém Pingar mel de jataí Essa eu acho que é A pior pegadinha que existe Mel de jataí no olho Arde pra caramba Queima Ele arde tanto Que tem gente que melhora Eu acho que melhora de raiva Não façam isso, gente Contra indicação Não, e tem colírios Hoje em dia Eu acho que Tem uma história interessante Que lá A medicina Antigamente Ela era feita assim De ervas E era uma coisa Bem mais Bem mais natural E que a indústria farmacêutica Foi a principal Propagadora dessa ideia De que a gente não devia usar E que a gente acabou Esquecendo de como tratar Com essas Com essas Com essas coisas Providas da terra Que a gente acabou Perdendo essa parte Da medicina E sim Pode ser que isso Seja verdade Mas aquela também Era uma época Em que a gente Não tinha a ciência Para fazer comprovação Para testar teorias E para ver Como se trata Então assim Gente Existem medicações Que funcionam Nessa in natura Existem Várias Especialmente A gente sabe Que o poder da alimentação Minha esposa Agora é nutricionista Verdade A Nath Beijo Nath E ela fala muito Sobre isso Do poder da alimentação Das plantas E tudo mais Mas gente Dentro da medicina A gente tem que fazer Tratamentos baseados Em evidência Então todo mundo Viu sobre vacinas E tudo mais Que a gente tenta Comprovar A eficácia Como que a gente Vai comprovar A eficácia Nessas plantas Tá E daí Se funciona ou não Como que a gente Vai fazer um tratamento Baseado nisso Então gente Nunca você vai ver Um oftalmologista Passa planta De não sei o que Por que? Porque se a gente Fizer isso A gente não vai ter Uma comprovação Científica Do nosso tratamento Então o mais natural Que eu passo É compressa Quint E compressa fria Isso é bom Bom O doutor Augusto Já respondeu Essas perguntas Mas tem Uma pergunta Que eu acho Que como nós Estamos começando Já o tempo Mais quente E tudo Que é a conjuntivite E daí doutor O que fazer Já que você falou Das compressas O que compressa Daria pra fazer Pra dar uma melhorada Ó Na conjuntivite Gente O segredo Se você quiser Tentar um tratamento Antes É a limpeza É a limpeza repetida Lavar com soro fisiológico Lavar Limpar os olhos Ela pode sarar Por conta da sua imunidade Tá Mas A maioria das conjuntivites Que eu tenho pego Ultimamente Elas são bem persistentes É aquela que enche o olho Que dá aquele tipo Aquela secreção Secreção abundante Incômodo Sensação de areia Tem algumas pessoas Que acham Que caiu alguma coisa No olho De tanto que De tão incômodo Que é essa sensação de areia Que não consegue Ficar sem óculos escuros Então compressas Limpezas funcionam Compressas frias E limpezas Funcionam Mas Se você passa Três ou quatro dias Sem a melhora Dos sintomas Vem pro oftalmologista Vem pra gente passar Um tratamento correto Porque Tem conjuntivite Ultimamente Tá bem difícil De tratar Eu acho que tem bastante relação Com a diminuição Do lavar das mãos A gente estava bem viciadinho Lavar as mãos Agora Vai relaxando Vai relaxadinha Vai relaxando Bom Aqui vem um elogio Até a pessoa que segue A pessoa que segue a gente Pelo YouTube Que é Maria Matias de Santos São Paulo Ela mora em São Paulo Ela mora pertinho da praia Ótima entrevista Ótima entrevista Nessa época atual Então hoje em dia É muito mais fácil A gente conseguir Correr atrás do conhecimento Correr atrás do conhecimento E é bem gratificante E agora nessa época E agora nessa época de conjuntivite Gente Que tem um espalda Especialmente no foco de Conhecer de ar Ou com água Para fazer o reflexo Porque daí a gente tem Essa reflexão solar Dobrando a potência Dos raios ultravioleta O que pode piorar Os problemas oculares Então Óculos escuros Muito importante Bem fechadinho Para não ter nem o reflexo Da luz Como você fala, usando óculos escuros, no sol, vai evitar o pterígio, né? E vai evitar pterígio, vai evitar catarata, vai evitar problemas de retina. E, gente, dá importância para o óculos escuro. Muita gente fala assim, eu não uso, não gosto, não consigo me adaptar, mas é importante. Se você se preocupa de usar um filtro solar, se preocupe de usar um óculos escuro também. Proteger seus olhos e tenha proteção da pele também. Doutor, chegamos ao final de mais um bate-papo na saúde dos seus olhos. Muito obrigada, que Deus abençoe. Obrigado, Tamisa. Até mais, Tamisa. Até o nosso próximo programa. É isso aí, pessoal. Agora eu vou para o nosso comercial. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pegar o primeiro milhão. Com destino a felicidade. A felicidade é poupar no Cicred. Poupança premiada Cicred. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios. Com destino a felicidade. Hoje eu estou aqui na Casa Matos e quero falar para você do festival de cortinas que está acontecendo aqui na nossa loja. São cortinas de voal, tecido misto, de linho, para colocarem na sua casa, naquela janela que está tendo muita claridade do sol, muita luminosidade. E mesmo nas portas de vidro, que também vão te dar um pouco mais de privacidade colocando uma cortina da Casa Matos. As nossas cortinas já estão prontas. São essas cortinas com ilhós que você coloca aí na sua casa, fácil de manusear. A manutenção é muito prática. Esta cortina que é de blackout com ilhós, ela impede completamente a claridade do sol. Ideal para você colocar no seu quarto ou na sua sala de TV. A Casa Matos tem aquela cortina pronta para você chegar e levar. Mas se você precisa de uma cortina com uma medida específica para colocar no seu ambiente, na sua janela ou na sua porta de vidro, você vem até a nossa loja e solicite o seu orçamento. Vamos bater um papo então aqui com a Caroline? Então, como eu estava falando para vocês aí na abertura, né? Da poupança. Então, como que eu faço, né? Como que eu faço para participar? Eu preciso me inscrever? Ou não? É como você estava falando, né? Agora, esse mês da campanha aí da poupança vai vir uma bolada em uns 500 mil. Então, se imagina você acordar com uma ligação do Cicrédio falando que tem 500 a mais na sua conta. Seria ótimo, né? Eu acho que todo mundo sonha com isso. É muito bom. Verdade. Então, Tamiris, como você me perguntou, como faço para participar da poupança? É muito simples. Se a pessoa já tem uma poupança conosco do Cicrédio, o período vigente da nossa campanha começou em março. Então, assim, desde março a dezembro, se você colocou 100 reais na sua poupança, você já está participando, você já gerou um número da sorte. Tá? Aí, vamos supor, Carol, eu falei com o meu gestor e pedi para ele fazer uma programada. Como que funciona? Sai da sua conta corrente e vai para a sua conta poupança em determinado dia do mês. Nessa programada, você ganha dois números da sorte. Então, a sua chance de ganhar, dobra. Dobra. Exatamente. Então, é muito simples. É só fazer a abertura de uma conta poupança para quem ainda não tem, né? Faz a abertura da conta. Fala assim, olha, agora quero começar a participar da campanha porque ainda dá tempo. E a gente vai fazendo, né? A cada 100 reais, um número da sorte ou se quiser uma programada, são dois números. Ótimo. Porque mês de outubro é o mês da poupança. Então, nós vamos ter um sorteio de 500 mil reais de 31. Dia 31 agora. Último dia do mês. Exatamente. Então, quer dizer que dá tempo de você ir em uma das unidades, a Vale do Pequiri, né? Exatamente. Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo. E você, então, abre a caderneta de poupança com 100 reais ou mais. Você vai gerando mais números. Um número da sorte, 100 reais, um número. Se você abrir uma caderneta de poupança com mais de 100 reais, 200 reais, 300 reais, quanto mais você depositar, mais números, mais chances de você ter aí um sorteado, né? Então, dá tempo, gente. Dá tempo, sim. Quem já tem poupança se crede, já está concorrendo, então. Exatamente. Mas desde aquela data vigente que eu falei. Daquela data que começou a promoção. A gente começou com ela no mês de março e vamos até o mês de dezembro. Então, assim, Carol, tem um dinheiro na poupança que está lá antes de começar a campanha. Eu participo? Esse valor que já estava na sua conta poupança não é vigente. Você não vai utilizar ele para a sua campanha da poupança premiada, tá? Vai ser somente a partir do mês de março, do dia 14 de março e em diante. Então, até que termina a campanha. Até dia 17 de dezembro. Até dia 17 de dezembro, porque dia 18 é a grande bolada. Um milhão de reais. É dinheiro, hein? Dá para pagar. Bom, não sei o tamanho das tuas contas, né? Mas eu conseguiria pagar as minhas e sobrar bastante. E para a praia ainda, né? Ai, que gostoso. E para a praia ainda. Quem tem apenas conta corrente pode participar da promoção? Não, não. É necessário que tenham uma conta poupança também. Tem que ter a conta poupança. Agora, é só associados? É, para você se tornar, né? Vamos supor, Carol, gostei da campanha, quero participar. A partir do momento que você abre uma conta conosco, né? Você já se torna um associado. Sim. Isso. Mas a conta poupança em si não te torna um associado correntista. Se torna um associado poupador. Exatamente. Para ser um correntista, então, tem que ter a sua conta corrente. Isso. Né? E como que eu faço para abrir uma poupança se crede? Até abrir uma conta, né? A caneta de poupança e também a conta. Vamos falar sobre isso. O que que eu faço para ter a minha poupança? Olha, as documentações para as duas contas é a mesma, tá? Tá. Você vai precisar dos seus documentos pessoais, como RG, CPF, um comprovante de endereço, né? Um comprovante de renda. O comprovante de endereço tem que ser atualizado de no mínimo 90 dias, tá? E o comprovante de renda também. Pode ser um prolabório, um olerite, né? E aí você já vai estar indo até uma agência que a gente já faz a abertura da conta. Para vir uma conta corrente da Cicrede é bem pouquinho, né? Isso. A gente tem a nossa integralização de capital social, né? Que é quando você se torna um dono da cooperativa, né? Você entra ali, você tem a direito à participação de lucros todos os anos. Eu tenho, eu posso falar isso. Direito a votos, né? Nas assembleias. Você vai ser um associado ativo, né? Na nossa cooperativa. Você vai estar participando de campanhas que a nossa cooperativa tem. Programas que nós temos também. Então, assim, vai de acordo com cada agência. Mas nós, nós do Shopping Palágio, a gente está fazendo um valor de integralização no valor de 50 reais. Olha só, gente. Esse valor, inclusive, Tamires, a gente pode estar participando. Olha a minha equipe aí. Vamos abrir caderneta de poupança Cicrede. A gente pode estar... Conta corrente também é bom. Na conta corrente, esse valor, tá, Tamires? Que é integralização de capital social. Aí, ó. Agora, para participar da campanha da poupança é 100 reais. Dinheiro de pizza. Poupança, né? Bem pouquinho mesmo. Nós estávamos falando aí da nossa caderneta de poupança, né? Agora o grande sorteio. Como é que eu vou achar meu número lá? Porque eu estou concorrendo. Ah, então... Como que eu... Esse é bem fácil. Esse é bem fácil. Você pode ir no Google e colocar poupança premiada Cicrede. Aí já vai ter ali o link certinho para você entrar. O que ele vai pedir para você? São passos simples, como o seu CPF, a sua agência e o número da conta. Pronto. Ali você já vai ver todos os seus números de acordo com os seus depósitos, né? Na conta da conta poupança. Então, vai aparecer tudo. Quanto que eu depositei. E tudo direitinho. Olha que bacana, gente. Muito bom mesmo. Vamos lá, então. Tem mais perguntinhas. Você pode conferir os seus números da sorte aqui no site também, né? Basta você inserir o seu CPF, agência, cooperativa, número da conta, tudo direitinho que aparece lá para você. Quando que acontecem os sorteios? A gente está tendo sorteios semanais. De 5 mil? Exatamente. Toda semana tem um sorteio de 5 mil. Nós já tivemos gente aqui da nossa cidade. Inclusive várias pessoas. Várias pessoas. Várias pessoas. Bem quentes aí, viu? A sorte está rondando. Tá. Aí a gente está tendo os sorteios semanais. O grande sorteio agora em outubro, né? Dia 31 de outubro, que é de 500 mil. E em dezembro, dia 18 de dezembro, sorteio de 1 milhão. Verdade. O valor total do nosso prêmio aí é de 2 milhões e 500. É isso, né? Gente, olha só, gente. Por isso que nós temos sorteio de 5 mil toda semana, né? E tem outras coisas mais que esse crédito vai tudo em dinheiro, viu? Tudo em dinheiro. Não é panela de pressão. Não, não. É dinheiro na conta. É dinheiro na conta. É quentinho. Isso é muito importante. Então, tá. Você já falou do nosso sorteio, né? Grande sorteio, então, de 1 milhão de reais. É dia 18, acontece o sorteio, mas encerra dia 17. Exato. Tá bom, gente? 17 do 12. Tem um tempo pra participar ainda. É verdade. E pra mim ficar sabendo se eu fui sorteada, é o mesmo processo... De entrar no site pra ver os números. Pra ver os números. Isso. Ou nós da agência, né? Os gerentes da sua conta vão entrar em contato com você. Bem que também quem ganhar vocês ligam, não liga? Exatamente. Gente, a gente fica sabendo, a gente fala, olha, você foi sorteado na nossa campanha de poupança premiada. Torce pra que essa ligação venha. Como saber se a minha agência participa dessa grande promoção? Todas as agências que fazem parte do Cicrede, Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo, estão participando. É toda a nossa região aqui? Toda a nossa região. Então, as agências 0726, todas participam. 0726, tá, gente? Então, vale a pena vocês estar ligadinhos com tudo isso, né? E ficar sabendo aí das novidades da nossa querida Cicrede. Todas as agências cooperativas filiadas à Central Cicrede, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, estão participando da grande promoção, tá? E quando termina a promoção, vai estar dia 17? Vai até dia 17. Então, assim, o associado vai ter até o dia 17 de dezembro ali pra estar fazendo. Então, quer dizer que até o dia 17 vocês podem estar abrindo a caderneta de poupança pra concorrer, então, a um milhão de reais. Aí, no dia 18 é feito o sorteio. Verdade. Você, marido e mulher, faz uma vaquinha, né? 50 reais, cada um vai lá e abre uma caderneta de poupança, quem sabe? Dá pra ganhar aí um milhão de reais, né? Então, nós já falamos aqui do nosso final e tudo, da nossa poupança, né? Que é muito importante. A Cicrede, ela já vem há muitos anos fazendo isso, né? E é uma modalidade que deu super certo. Com certeza. Que deu muito certo é essa poupança premiada, Cicrede. Acho que nós estamos no terceiro ano. Isso. Terceiro ou quarto ano e que deu muito certo. Começamos, acho que, com um milhão de reais e daí foi indo, foi indo e tinha mais prêmios. Isso. E também tem o capital, né? Exatamente, o capital social, né? Tem o capital social. Que é quando você se torna um correntista. É o correntista. Tem prêmios. No capital, a gente tem prêmios também, tá? Ele funciona da mesma modalidade que da poupança premiada. Se você faz uma programação, vale dobrado. Se você faz o aporte mensal ali naquele capital social, é um número da sorte. Então, façam isso, gente. Algo mais que você queira falar aí da nossa poupança premiada? Ah, eu queria chamar todo mundo para participar porque ainda dá tempo. O prêmio de meio milhão está aí, dia 31. Dá tempo de vocês participarem ainda, tá? Dezembro, então, nem se fale que é um prêmio de um milhão. Então, assim, corre que ainda dá tempo. É verdade. E vocês podem fazer isso lá na Cicrede, do Shopping Paládio. Mas tem mais duas unidades. Tem na Avenida Brasil e tem na Londrina também. Exatamente. Que vocês podem abrir a sua caderneta de poupança e concorrer, então, a esse din din aí maravilhoso. Que é a poupança premiada, a Cicrede. Como sempre, fazendo a diferença, né? É uma cooperativa que faz a diferença. Por isso que eu amo a Cicrede. Eu vou te deixar à vontade para você deixar um recadinho para o pessoal de casa. Pessoal, vamos participar, tá? Da poupança premiada. A nossa agência do Shopping Paládio tem um horário diferenciado. Nós fazemos o horário do shopping das 10 da manhã às 10 da noite, nos dias de semana. Finais de semana, a gente também tem um horário prolongado, que é das 2 às 8, tá? Então, assim, ai, Carol, estou na minha correria do dia a dia, não consigo estar indo até uma agência para fazer a abertura da minha caderneta de poupança. Fica tranquilo que a nossa agência tem um horário diferenciado pensando nesse associado. Ótimo, porque lá no Shopping o horário é diferente. É diferente. Né? Exatamente. Então, dá uma passadinha lá, você vai, já vai passear mesmo. Vai jantar lá no Shopping, dá uma passadinha na Sicredi. O que custa dar um pulinho lá na Sicredi, né? Claro, vai lá tomar um cafezinho com as meninas, o Romulo está sempre por lá, que é o gerente. E se apresente. Se não tem a conta Sicredi ainda, é uma oportunidade que você tem de estar abrindo a sua conta. E fazer parte. É, exatamente. A conta corrente, poupança, tudo o que você precisar. Se precisar de mais informações também, acho que a única coisa que não acontece ali é não ter caixa eletrônico. Isso, Camires. A nossa agência, ela é uma agência mais visada para o futuro, né? É uma agência de negócios, como as outras aqui da nossa cidade. Sim. Só que a nossa agência, a gente tem uma praticidade do aplicativo Sicredi, né? Que hoje é como se fosse uma agência virtual na palma da mão. Exatamente. Então, você consegue solucionar absolutamente tudo pelo celular. Caso não consiga e precise realmente falar com o gestor, nós estamos lá na agência, tá? Com o nosso horário prolongado. Inclusive, eu fico até as 7 horas da noite, trabalho em um horário mais prolongado. E vou estar dando suporte para as pessoas que precisarem. Aí, ó. Inclusive, os caixas das outras agências, a pessoa pode estar utilizando normalmente. Sim, sim. As outras agências, Avenida Londrina e Brasil, tem os caixas, tudo funcionando normalmente. Só lá no Paládio, no Shopping Paládio, que não tem. Ok, gente? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por ter vindo aqui no programa para falar dessa nossa poupança premiada, tão falada, tão maravilhosa. Ai, que bom, Tamiris, que você gostou. Eu agradeço por me convidar para vir até o seu programa. Que Jesus te abençoe. Amém. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês na minha cozinha. Poupança premiada Cicred. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja uma Della Rosé e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma Della Rosé. Mude o mundo inteiro. A nossa culinária de hoje é vaca tolada ao vinho tinto seco. Você já comeu? Não percam, porque agora nós vamos começar a nossa receita. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar fritando a costela. Aqui eu tenho um quilo de costela bovina. Então, quando for comprar, procure comprar assim a mais novinha possível, né? Vou pegar então. Eu estou de luva. E nós vamos fritar essa costela bem fritinha. Porque nós vamos depois colocar os temperos. Aqui agora é você fritar bem. Bem fritinha. E para você fritar bem ela, então você vai fritar em duas etapas. Fritou aqui, separa. Daí coloca essa aqui, depois você junta tudo. E nós vamos continuar o nosso processo, ok? Bem douradinha essa costela. Eu vou colocar aquele tempero que demora um pouquinho mais para fritar. Não precisa deixar também assim ficar bem douradinha, aquela coisarada toda, ok? Então eu vou colocar aqui. A costela eu deixei ela bem douradinha, tá? Bem marronzinha. E é legal quando você faz a costela, porque fica aquela crosta já no fundo da panela. A hora que você colocar a água, o que vai acontecer? Ela vai soltar na carne e vai dar um sabor bem gostoso mesmo. Eu só vou aproveitar e vou colocar tomates. Você pode colocar dois, três tomates. Eu, no caso, vou colocar um só. Porque a nossa receita aqui não é muito grande também. Vou colocar o alho. E vou colocar um pouquinho de sal. Cuide sempre com o sal, viu gente? Agora eu vou deixar ela fritar bem, para que os ingredientes, eles se integrem bem com a carne. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Não vou colocar tanto não. Eu gosto, mas não vai ser só para mim. Aqui eu vou colocar vinho tinto, seco. E vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Nossos ingredientes aqui já desmancharam tudo, tanto o tomate quanto o cebola de cabeça, né? Agora eu vou deixar ferver um pouquinho. Vou pôr a água e vou, claro, pôr a nossa mandioca. Então muitas pessoas falam assim, ah, tem época que a mandioca não cozinha muito bem, né? Mas vamos torcer que essa aqui cozinhe bem. E agora, água e vamos fechar a panela. Você pode cobrir. Eu estou colocando em torno de um litro, um litro e pouquinho de água, tá? Então aqui agora você vai fechar a panela. E marca 20 a 25 minutinhos e está tudo certo. A gente abre para conferir a carne, tá bom? Agora nós vamos dar uma olhadinha como é que está a costela. Bom, já está, é molinha. Mas nós vamos colocar a mandioca agora. Eu coloquei essa mandioca e vou colocar um pouquinho de água. Vamos fazer com que a mandioca fique bem no meio da carne. Assim. E vou colocar um pouquinho de molho de tomate. E vamos fechar a panela novamente. O vinho deixa a receita bem perfumadinha mesmo, bem gostoso. Agora vamos fechar a panela mais ou menos, mais uns 20 minutos. É o tempo da mandioca cozinhar. Ah, a carne nós deixamos 40 minutos, tá bom? Então é isso. Daqui a pouquinho eu vejo como está. A nossa receitinha quase concluída. Gente, olha só que maravilha. O caldo bem grossinho, por quê? Por motivo da mandioca, né? Então agora nós vamos desligar. E eu vou colocar no refratário e apresentar para vocês bonitos. Agora eu vou experimentar. Meu prato já está bem bagunçado. Mas eu quero mostrar para vocês. O ossinho da costela está saindo, gente. Olha só, a delícia isso aqui. Eu sempre gostei da mandioca, mandioca com carne. É uma delícia. E nós já comemos aqui, tá? Bom demais. Deixa eu tirar o ossinho da costela. Nós deixamos 40 minutinhos, tá? Olha o ossinho da costela saindo. Olha aqui, ó. Estou soltando, saindo. Pode fazer em casa, que eu tenho certeza que você vai agradar a sua família com a nossa culinária no dia de hoje. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pensa em mim, poupe em mim Guarda o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá! Hoje eu quero mostrar para vocês Um pouco dos tecidos de linho Que nós temos aqui na Casa Matos São os linhos 100% linho São esses tipos de linho que você vai encontrar aqui na nossa loja E por que ele é um linho puro? Porque ele é 100% feito com uma fibra natural Uma fibra vegetal Esse linho, quando ele é 100% linho Ele é um tecido mais encorpado É um tecido com uma gramatura mais pesada Então ele é ideal para você fazer uma calça Um vestido Dá para você fazer os casacos Um conjuntinho Mas também dá para você fazer uma roupa mais despojada Uma bermuda Um shortzinho Para o verão Porque o verão está chegando E olha que bacana Quantas cores lindas Que nós estamos recebendo aqui na nossa loja Estas cores E esses tecidos Você vê que ele é um pouquinho mais pesado São os linhos 100% linho Que você vai encontrar aqui na nossa loja Temos esse tom cru Que é um tom que está muito bacana É uma cor que não cai da moda É uma cor neutra E aí o verão veio trazendo Essas cores de linho Mais arrojada Mais colorido Porque o nosso verão Está assim cheio de luz Com muita cor Muita, né A moda muito destrovertida Então está pedindo muita cor Bonita, cor alegre Aí nós temos também As nossas cambraias de linho Que também é uma cambraia 100% linho Só que é um tecido mais leve Com uma gramatura menor Então fica esse tecido gostoso Ideal para você fazer Uma blusa com babado Uma blusa com franzido Com laços Nós temos em várias cores As tonalidades aí Que todo mundo está procurando Porque são cores fortes Cores alegres Então se você gosta do linho Você precisa vir aqui na nossa loja Eu quero dizer para você Que ao contrário de que muita gente Pensa que o linho É um tecido que incomoda Porque é um tecido mais áspero Ou seco Não, ele é um tecido ideal Para você usar agora Nessa temperatura quente Ele é ideal para o verão Ele é um tecido fresco Porque ele é um tecido De fibra natural Então ele permite A absorção Da transpiração A tua respiração Que você vai usar no verão Com uma temperatura mais quente E ele é ideal para isso Ele é super confortável E aí o linho é sempre Uma peça coringa No teu guarda roupa Você pode fazer uma roupa Mais despojada Mais para o dia a dia Para você usar E ir no passeio Ou até mesmo Para as suas festas Uma reunião Um jantar As festas de final de ano As formaturas Um casamento Então você Olha Dá só uma olhadinha No nosso painel aqui Que nós temos aqui Uma variedade imensa De cores e de texturas Para você fazer Para o seu guarda roupa Com tecidos de linho Que são tecidos nobres Eu também quero mostrar Para você agora Aqui Esses daqui São os tecidos De linho misto O tecido de linho misto Ele tem o linho Tem a viscose E tem um pouco de elastano Você vê que são cores do verão Que nós recebemos Então como ele é um tecido misto Ele tem um percentual De viscose Na sua tecelagem Ele vai ser um tecido Mais confortável Ele tem o elastano Que o elastano Dá mais conforto Para você Sabe Ele modela mais O seu corpo Eu diria até Que o elastano Ele ressalta As curvas Ele define mais As curvas Do seu corpo Então ele vai valorizar Mais o seu corpo também Então o tecido Que tem elastano É sempre um tecido Que a mulherada Toda gosta muito Porque ele fica Perfeito no corpo Então se você gosta De linho Você gosta de um linho Mais misto Então você escolhe Essas cores Aqui que nós estamos Recebendo Que são maravilhosas São as cores Que está Super em moda Agora alto verão E essas são as cores Do linho misto Aí para você Poder escolher também Aqui na nossa casa Então eu acho Que se você gostou Dessa dica de hoje Se você gostaria De receber Mais informações A respeito disso Ou de qualquer Outro produto Aqui da nossa loja Você pode também Ligar para o nosso celular Que é WhatsApp também Você anota aí Que eu vou passar Para você O telefone Do WhatsApp Da Casa Matos É o 999-21-0002 Com ele você liga Fala com uma Das nossas colaboradoras E você tira Todas as dúvidas Que você tiver aí Sobre esse Ou qualquer outro Tá? Artigo aqui Da nossa loja Eu espero que você Tenha gostado E a gente se vê Numa próxima ocasião E o programa da Tamiris Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Eu volto Numa próxima oportunidade Com mais um programa Da Tamiris Somente para vocês Beijos Abraço Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau Tchau